Nisso eu sentei do lado dele na cama e peguei na perna. E quando as coisas são muito superficiais e você consegue uma coisa assim... Ah, neném, aí o negócio vai. Coincidências, acasos, sinais por todos os lados. Mas será que tudo isso é o destino dos apaixonados? Ou seria simplesmente uma invenção de quem deseja viver um grande amor? A casa ou destino? O que vale a história que tem pra se contar. Você veio de longe me encontrar pra contar a sua história. De onde você veio? De Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Por que você tinha tanta vontade de contar essa história? Eu assisti a primeira temporada e não só que eu me identifiquei, mas foi uma série de coincidências. Porque eu assisti no dia do aniversário dessa pessoa que eu vou te contar a história. E o resto o pessoal vai ver agora. Bom, então ó, tim-tim no nosso café. Tim-tim. E me conta tudo. Essa história começou quando eu tinha 16 anos. Fiz um retiro da igreja. Eu sou católico. E foi incrível, porque na hora que eu cheguei na sala, tinha uma única pessoa sentada. E era esse menino. E foi amor à primeira vista, porque na hora que eu bati o olho, meu coração disparou e... E na igreja, isso? Como que era? Era mais difícil? Era bem complicado. Você não podia falar. Não. Ninguém podia saber. Era uma coisa minha comigo. Principalmente pra quem é gay e tem esse tipo de não aceitação, é muito complicado. Porque daí seu amigo vem e te abraça e fala, eu te amo. E como que é se eu te amo? Mas você sentia que ele tava na sua naquela época ou você não conseguia entender? Não dava pra entender. Porque é isso que eu te falei. Era um abraço e... Mas você sabia que ele era gay? Não. Também não? Não. Ai, que difícil. Isso foi em 2006. Em 2007, eu tomei meu primeiro porre. E aí eu cheguei em casa e eu escrevi uma carta pra ele. Falando tudo. Que eu era apaixonado, que eu imaginava uma vida assim, uma vida assada. E que eu sabia que era impossível isso acontecer. E aí em 2012, a gente já não se via mais, mas a gente tinha contato por internet, MSN, essas coisas. E eu fui visitá-lo. E num lapso, eu falei, quer saber? Eu vou levar a carta. Só que a gente nunca tinha conversado abertamente sobre nada. E foi muito engraçado, porque ele tava na cama dele, eu no colchão, no chão. E a gente conversando pelo MSN, que era como a gente fazia. Só que era muito divertido, porque a gente via a reação um do outro. Ah, vocês tavam lado a lado. Sim, então a gente percebia como que as coisas aconteciam quando a gente tava a quilômetros de distância. Nisso, eu sentei do lado dele na cama e peguei na perna. E quando as coisas são muito superficiais e você consegue uma coisa assim... Ah, neném, aí o negócio vai. Na hora que eu peguei na perna, eu falei, aqui foi. Eu falei, obrigado, Deus. Segurei na mão de Deus e fui. E aí, a gente se beijou. Uau! Toda uma preparação e de repente foi muito... Anos, isso foi seis anos depois de uma paixão latonicíssima. Tô perdendo a razão. Quando a gente se vê. E aí, o que aconteceu? A gente se beijou e eu falei pra ele, eu tenho uma coisa pra você. Aí você entregou a carta? Eu li a carta. Então, assim, pra mim foi a coisa mais linda que eu já fiz, sabe? Porque ali eu li uma carta de cinco anos atrás, de uma coisa de menino, de adolescente. Foi o meu primeiro amor e de fato foi. Foi a primeira pessoa que eu transei, foi o meu primeiro tudo, sabe? Tudo bem que não deu certo da maneira como eu pensei, mas... E daí, o que aconteceu depois? Depois disso, a gente ficou mais umas duas vezes. E aí ele falou, ó, eu não tô na fase de ter alguém, eu não quero me preocupar com ninguém. Segue sua vida, você é uma pessoa especial e você merece alguém que te queira. Enfim. Aí eu assisti a primeira temporada do Nosso Amor, A Gente Inventa. E aí eu falei, eu acho que essa história foi bem inventada. Mas sabe, você falou assim pra mim, ah, mas não deu certo. Será? Caetano já diz, né? Nada tem que dar certo, nosso amor é bonito. Você inventou esse amor, mas ele foi muito concreto pra você. Eu não acho que ele ficou só no plano da fantasia, não. Da minha parte, não. Depois, você nunca mais encontrou, você não tem mais vontade de encontrar? Não, eu tô seguindo a vida. É. É. Ótimo. E essa história linda tem uma música? História de amor sem música não existe, né? Qual? Nosso Amor, A Gente Inventa? Mentira! Mais uma coincidência. Eu te falei que tinha muita coincidência nessa história. Uau! Segunda passada Você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa Qual é o trecho que mais te pega nessa música? Mas ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar, dança sem barco Foi a maneira comum Eu fiquei Você podia ao menos me contar uma história romântica Não teve Essa história ninguém me contou Aí eu conto a minha pras pessoas Parabéns por isso Obrigado Muito bonito falar com você E ouvir tua história E sentir que você foi atrás Pra você também Sim Então não fica pensando Ai, mas eu fui atrás dele Eu que fiz Se não fosse eu não ia acontecer Ainda bem Sim É uma história muito corajosa Das mais corajosas que eu já ouvi aqui Obrigado Através desse amor inventado O Eder se descobriu e enfrentou barreiras e crenças Teve a coragem de viver tudo isso Num ambiente que não compreende seu sentimento Mas não tem jeito O amor sempre nos guia Pra um caminho de liberdade e transformação E eu ficava com o coração Por aqui, assim Pra sair pela boca, mão suada Aí eu falei Quer saber? Eu vou pra Amsterdã Eu te amo você Não precisa dizer Mesmo não Mas não quero me ver Te roubando o prazer Da solidão